É toda uma gama de pessoas, dizer, tu querer buscar o cidadão puro, o francês puro, o italiano puro, o grego puro, seja lá o que for, isso sempre vai conduzir, assim, a uma questão de direita e uma questão fascista muito complicada. Xenófago. Pois é, nesse ponto eu queria entrar, voltando a que nós acabamos de falar aqui do desemprego, né, que afeta, segundo os últimos números, 25 milhões de pessoas. E muita gente, claro, empobreceu e está revoltada com a situação e também com os que não são europeus. Nesse cenário de mudança, professor Nilo, a xenofobia e o racismo tem um terreno fértil? Eu acho que eles funcionam como uma maneira de agregar essas pessoas. Elas criam uma identidade, como foi usado na Alemanha naquela época, já foi comentado aqui um pouco sobre história, né, nós vamos fazer aqui várias vezes referências históricas, pelo jeito. Então, na Alemanha foi criada uma identidade através da questão racial, aquela questão racial bem desenvolvida, que era algo que foi ensinado ao longo do século XIX, até mesmo para justificar o imperialismo, a tutela dos povos não esclarecidos, né, meio demônios, meio crianças que precisavam ser tutelados pelo homem branco europeu. Agora, de certa forma, isso retorna. As pessoas buscam, nesse nacionalismo, nessa unidade étnica deles, uma identidade para ver quem é o verdadeiro adversário. O adversário passa a ser a pessoa diferente, que não é pura, que não é local, que veio de outro lugar ou que é descendente de imigrantes. Eu falei agora há pouco que na Alemanha a gente não vê tanta tensão, mas na Alemanha nós temos, eu acho que uma terceira geração de turcos, ou quarta geração de turcos nascidos na Alemanha, que não são cidadãos da Alemanha. Igualmente. Então, nascendo dentro da Alemanha, não tem os plenos direitos que tem, por exemplo, um cidadão alemão. E tu entrar, por exemplo, num bar também, na Áustria, num bar de turcos, é uma experiência meio chocante, até porque eu não conhecia, entrei, eles ficaram todos me olhando, não esperavam que entrasse. Essas coisas vão estar muito presentes, eu acho que agora no cenário europeu, porque as pessoas estão se sentindo fragilizadas, atingidas, e elas estão buscando a unidade nesse passado, como foi falado. E num passado, num berço mais antigo ainda, no berço étnico, o que não dá para dizer que eles tenham guardado, na verdade. Como o professor acabou de mencionar ali, o que é o francês? O francês desse século XXI é um francês multiétnico, na verdade, assim como nesse aspecto talvez nós vivêssemos numa sociedade que teria as plenas condições para enfrentar isso. Afinal de contas, o que é um brasileiro? O brasileiro mais difícil de dizer ainda do que é um europeu, do que é um francês, do que é um alemão, austríaco, um ucraniano, no caso, que são mais ou menos homogêneos. Nós somos, sim, multifacetados. Bom, mas essa também já é uma discussão antiga, né, professor? Que, na verdade, o cidadão não é aquele que nasce no país hoje em dia, mas aquele que absorve e que se adapta à cultura local, né? Não tenta impor a sua, porque se ele está mudando realmente de país, ele tem que se adaptar à cultura local. Essa também é uma discussão. Mas é que permanece em alguns guetos, eu acho, assim, nesses lugares. À medida em que tu não tem espaço nessa sociedade para estabelecer a tua cultura, tu passa a concorrer com ela. Tu faz uma sociedade toda ela multifacetada. Aquela ideia, por exemplo, vamos pegar agora, nós estamos falando de Europa, Brasil, então vamos pegar Estados Unidos. Quando a gente estuda Estados Unidos na Faculdade de História, tem um dos temas lá que diz que é Ah, os Estados Unidos, a fronteira nos Estados Unidos era o melting pot, onde todas as culturas eram misturadas. Uma ova que era. Uma ova que era. Se tu disser que no Brasil tem algumas faces do melting pot, eu acredito. Agora nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tu vai ter, assim, é o bairro chinês, o bairro japonês, o bairro italiano, aliás, cada macaco no seu galho aqui. Tudo divididinho, tudo compartimentado. Cada um no seu compartimento. Não existe, assim, e uma predominância daquela cultura WASP sobre a maior parte da sociedade. Embora isso também tenha sido diluído ao longo dos anos. Às vezes, você imagina que no Brasil, ah, na Europa está crescendo a direita, a xenofobia, a questão étnica, racial. Mas se nós pensarmos bem o que ocorreu nas últimas décadas, continua ocorrendo, melhor dizendo, nas últimas décadas em relação às tribos indígenas no Brasil, é também uma xenofobia. Uma perspectiva da sociedade branca aniquilar uma outra forma de cultura e outra forma de sobrevivência. É uma outra forma de pensar a sociedade e as relações com a natureza, com a política, com a economia. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza, que hoje discute o avanço da extrema-direita. Nós voltamos já, já. E nós voltamos com o Mobiliza Internacional de hoje, que debate o crescimento de partidos e movimentos de extrema-direita. Para analisar o tema, nós contamos aqui no estúdio com a participação de Nilo Piana de Castro, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também o Cláudio César Dutra de Souza, que é mestre em Sociologia e professor visitante da Unisinos. E Aloysio Ruchensky, que é sociólogo e professor de pós-graduação em Ciências Sociais, também da Unisinos. Nós falávamos no bloco anterior, o professor Nilo comentava sobre a Alemanha. Professora Aloysio, o contingente neste país de neonazistas duplicou. subiu de 20 para 40 mil. Os grupos mais visados seguem sendo ainda os judeus, mas agora os imigrantes também, especialmente negros e muçulmanos. Qual é o perigo deste radicalismo, professor? Primeiro, uma questão prévia. É que também no campo científico se produzem, periodicamente, alguns equívocos de interpretação. Por exemplo, a questão da possibilidade de tornar as raças, ou falar em raças e estabelecer hierarquias a nível social. A ciência pode detectar a diversidade cultural, porque, afinal, a ideia de raça é uma invenção histórica. Porque, de fato, não há nenhuma maior criatividade, inteligência em relação à cor. Então, de fato, as etnias podem ser comparadas em diversos níveis. Às vezes, por vezes, a própria ciência, como foi o caso do nazismo, se utilizou de um certo tipo de ciência para ter procedimentos anti-nazistas, desculpe, anti-judaicos. Então, portanto, a ciência, por vezes, serve como subsídio. Eu diria que essa nova ascensão, também, dos neonazistas na Alemanha, elas estão baseadas em uma certa aura científica de purificação da sociedade. No caso, também, da Alemanha. Então, portanto, esses grupos à direita quase sempre têm uma ideia, não só de retorno ao passado, idílico, glorioso, mas também de purificação da sociedade do presente, no sentido de produzir algo que fosse melhor, como se fosse possível produzir um progresso de um futuro auspicioso, onde a ralé da sociedade, de alguma forma, poderia sumir. Ou como se os pobres, de alguma forma, pudessem ser deportados de uma certa sociedade. Então, é nesse sentido que o crescimento dos neonazistas na Alemanha, e mesmo em outros países, eu acho que eles têm algum subsídio, também, em uma certa interpretação científica da sociedade. Com o surgimento desses partidos políticos de extrema direita, até de formação de novas lideranças, muito se fala como seria composto o Parlamento Europeu. Seria ocupado mais por representantes de extrema direita ou ficaria equilibrado com os de esquerda? Me pergunto, professor, qual é a pretensão, especialmente, da Frente Nacional, que conta com apoio já de 34% da população, segundo um jornal francês? O Le Monde. Acho que já não é de hoje que a Frente Nacional tem essa pretensão. O Parlamento Europeu seria a menina dos olhos, para eles conseguirem expandir um pouco as ideias deles. Mas eu, sinceramente, não acredito que eles vão ter um crescimento muito grande nesse sentido, não. Acho que, da mesma forma, aproveitando o gancho, a gente tem que tentar, ao meu ver, tentar evitar, ao máximo possível, as narrativas totalizantes. A gente fala desse crescimento, desse perigo, do extrema direita, mas também tem que ver que existem outras forças também que combatem, que estão dentro do cenário político, do jogo político, para fazer uma contraposição a isso. Então, eu acho que, dentro de um princípio de representação democrática, sim, eles vão ter. Até é uma questão, assim, bastante irônica, porque a gente pode pensar o quanto esses partidos, quantas essas ideias representam, assim, um ideal democrático, assim, falando bem em termos ideais, ou se, de repente, você está num parlamento e você vai fazer exatamente o quê naquele parlamento? Qual é o tipo de ideia que você vai disseminar? Você vai fazer, assim, tipo uma xenofobia democrática, aprovada em Congresso? Acho que isso aí, até lanço para os colegas, seria uma questão interessante de se discutir, né? Essa busca por uma questão tradicional, democrática, através de vias representativas, de disseminação de ideias que, no passado, eram feitas de outra forma, né? É interessante essa questão de colocar, assim, o front nacional dentro do parlamento europeu. Quais seriam, assim, as intenções deles, né? Voltando ao início, que o surgimento desses novos partidos de extrema-direita tenham surgido em função da insatisfação da população com a situação econômica, política e social, vocês acreditam que, num cenário institucional, os partidos de esquerda seriam capazes de dar outro sentido, de mudar o seu direcionamento, dar uma pincelada nos ideais para poder acalmar, pelo menos, os ânimos da população? Professor Nilo. Em primeiro lugar, me parece sempre que a direita é um pouco mais atilada, né? Ela tem uma capacidade de unificação um pouco maior, embora ela seja também muito dispersa no interior, como a gente está assistindo agora, no próprio caso da Ucrânia, que não dá para dizer que é um movimento unificado, não se sabe nem se é só a direita, existe um monte de gente confusa no meio, mas ela consegue objetivar mais rápido o que ela quer. Historicamente, daria para dizer que a direita é muito mais objetiva, ela faz alianças pontuais naquele momento e se conduz melhor para fazer essas escolhas. A esquerda, tradicionalmente, o que acontece com a esquerda é aquela história de vai juntar cinco, daqueles cinco vai sair dois grupos dissidentes, não unificam as ideias, não unificam as atitudes, não conseguem criar frentes e aí quando a gente vê, a gente acha assim, a esquerda está achando que pode chegar, pode aproveitar esse mesmo momento de crise também para se lançar ao poder. O que ela faz? Ela passa a atacar as instituições também, passa a combater as instituições vigentes na esperança de talvez, quem sabe, eu consiga fazer mudanças maiores chegando ao poder. E, na verdade, ela acaba colaborando em parte para fragilizar as instituições, que acaba, de certa forma, favorecendo ao crescimento dos elementos mais conservadores e até mesmo, ocasionalmente, desses grupos de ultradireita. O que esses movimentos à direita, do qual nós estamos falando, que às vezes, por vezes, também se fundam em partidos, eles crescem na direção exatamente inversa da dimensão universalista, da dimensão universal. Então, quanto mais, por exemplo, se fortalecer as políticas públicas universais, menor será a possibilidade, a chance dos grupos mais à direita. Porque esses grupos, de fato, lutam pela diluição da dimensão universal, pela diluição de um Estado nacional que tenha a chancela dos direitos universais, ou seja, dos direitos de todos os indivíduos à cidadania. E, claro, de outro lado, é também uma sociedade onde a questão do individualismo tem grande poder de fascinação, no sentido da individualidade, por isso que tanto falam da liberdade, como se a liberdade pudesse ser algo conquistado por um indivíduo só e não como uma coletividade, pela ação coletiva. Então, veja que a defesa da liberdade na Venezuela, na Alemanha ou na França, ou em outro país, quase sempre está alinhada com a dimensão do individualismo, e não com a dimensão de um projeto de Estado-nação, no sentido do universal. Agora, falando na Ucrânia, já que o senhor pincelou aqui especificamente, não se descarta a possibilidade de uma guerra civil com esse conflito que já está aí generalizado. Porque os militantes, que já se intitulam como soldados da revolução, eles não lutam apenas pela desvinculação da Rússia e a adesão à União Europeia, mas formam também uma oposição virtualmente ligada a grupos paramilitares neofascistas e neonazistas. O que mais pode acontecer, professor Cláudio, caso esses extremistas de direita, que se intitulam, como eu comentei, soldados da revolução, continuem provocando a polícia, o governo, a ira da população que é a contrária? Olha, o que pode acontecer dentro desse espectro ainda é muito cedo para dizer, que nós estamos dentro de uma situação na qual o atual presidente recém foi deposto, nós estamos com o parlamento, na verdade, governando a Ucrânia, e para o futuro, se continuar esse cenário, eu não considero que coisa muito boa vai vir daí, não. Nós podemos esperar, assim, mais xenofobia, mais intolerância e por trás, assim, eu poderia dizer assim, que a questão da Ucrânia não está terminada, na verdade, ela está recém começando, como é que tu vai equalizar a questão da influência da Rússia, a questão da influência da União Europeia, porque para a Rússia, a Ucrânia é a porta de entrada no Ocidente, e o mesmo acontece para a União Europeia, a porta de entrada no Oriente, existem muitas questões de riquezas ali envolvidas, então eu, sinceramente, acho que nesse momento é um pouco cedo demais para dizer, mas eu posso afirmar que a situação vai, a gente pode esperar por mais alguns meses muita disputa, muito conflito naquela região. Então,